A habilitação de corretores de seguros é o nosso carro-chefe, é o nosso principal produto e tem sido assim desde a fundação da escola. Para realizar a inscrição, acesse o site da Escola Nacional de Seguros em próximos cursos, clique em Saiba Mais, escolha o curso e a cidade em que deseja estudar, clique em Faça sua inscrição, preencha seus dados, escolha a forma de pagamento, leia e aceite o contrato de adesão e conclua sua inscrição. É muito importante que se invista muito no ensino técnico da profissão, porque está aumentando a complexidade e a sofisticação da venda de seguros, que só deve ser feita através do corretor de seguros, que é o que nós procuramos encorajar e formar profissionais cada vez mais capacitados e habilitados para esse mercado mais complexo. Quem está pensando em fazer o curso, que venha logo para a escola.